E aí, mano, beleza? O Roblox aqui lançou algumas cabeças, né? Animado, rosto aí animado. Então, vamos tá aqui pegando elas, ó. Então, eu vou tá deixando o link de todas elas aqui, beleza? Então, foi lançado essas aqui que eu estou pegando, tá? Tem esse aqui, né? Que é a... normal, vamos dizer, o primeiro rosto, né? Quando você faz uma conta no Roblox, feminino. E tem aqui, né? O Face Man. Então, vamos tá pegando ele aqui, ó. Então, são esses rostos aqui que estão disponíveis por enquanto, tá? Apareceu aqui o botão de experimentar. Vamos ver, mano, como fica. É, não fica animado, não. Mas, se você estiver em algum jogo, né? Ela vai tá animado. Você pode ver ali no canto esquerdo, né? Lá embaixo, que aparece animado. E você pode ver que é até diferente, né? Você pode ver aqui. É um pouco diferente do que a normal. Então, mano, é isso aí o vídeo. Toma o que você tem gostado. Se você quiser, vai no meu celular e dá like aí. E é isso. Vem todo mundo com Deus e... Fala!